Música Nessa vida, somos provados, às vezes nos animados, aos escritistas, resposta que eu te darei. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te tomo em mão. Sentir de trás da minha letra, eu te tomo pela mão. Te tomo por cidade, desligo e cada. Eu te tomo pela mão, eu mesmo te escolhi, se acreditar que posso, falei que a ti, como fiz com Davi. Eu te tomo pela mão. Sentir de trás da minha letra, eu mesmo te escolhi, se acreditar que posso, falei que a ti, como fiz com Davi. Eu te tomo pela mão, eu mesmo te escolhi, se acreditar que posso, falei que a ti, como fiz com Davi. Eu te tomo pela mão, eu mesmo te escolhi, se acreditar que posso, falei que a ti, como fiz com Davi. Seguem meus braços Esqueça aqueles Que duvidam de ti Eu volto pra eles Que eu te escolhi 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 Seguem meus braços